Alô, gurias! Hoje você vai aprender aqui no canal Jômeiro Albuquerque 5 dicas de como deixar nós, homens loucos, por você. Sim, 5 dicas rápidas, básicas, que no final do vídeo você vai dizer Mas é só isso? Como que eu não sabia? Então segura aí que a gente vai falar sobre isso agora, nesse canal, nesse vídeo que você tanto precisava saber, mas estava aí e você não vinha até aqui pra gente se ver. É ou não é? Tá certo? Antes disso, muito obrigado a todas as meninas que estão inscritas aqui no canal compartilhando com suas melhores amigas e piores inimigas. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo, ó, você clica nesse negocinho assim, ó e inscrever-se, pronto, ó, não tem que fazer mais nada, só clicar ali e apertar no sininho pra que você saiba das novidades e assim a gente vai ficando mais conhecido e com isso busca patrocínios pra que a nossa peça O Homem que Entende as Mulheres siga por esse Brasil afora. Vamos lá! 5 dicas pra deixar um homem louquinho por você. Sabe de uma coisa que deixa qualquer homem doidinho? É você ser uma parceira do cara. Não é à toa que todo cara fala Meu, a minha mulher é incrível Meu, a minha mulher e eu, a gente fez tal coisa A gente gosta disso, a gente faz aquilo Pô, a minha mulher é muito engraçada Ela é divertida Então, portanto, saiba ser a parceira Saiba ser a melhor amiga, a companheira E quando eu falo melhor amiga, é melhor amiga mesmo Aquilo que ele, em vez de contar pra outra pessoa, vai contar pra você porque sabe que você é inteligente Sabe que você é a pessoa que vai falar com ele Mas vai também saber dizer assim Niguinho, você tá errado E você sabe que ele não vai levar mal Porque ele sabe o quanto a tua opinião é importante O quanto você quer o bem dele E por favor, não seja negativa Mesmo que a gente encontre problemas no dia a dia Mesmo que tenha dias difíceis, como todos nós temos Não fica com isso o tempo todo Tenta manter sempre e ver o lado positivo das coisas Acreditando na sua fé, nas suas vontades, nos seus desejos Mas sempre procura um lado positivo pro casal E pras derrotas e vitórias que vocês encontrarem pelo caminho Seja aquela pessoa bem-humorada, legal Aquela pessoa que sempre diz Vamos lá, ninguém, vamos se virar Vamos atrás das coisas Tá bom? Vamos lá A parceria é muito importante Desde um cachorro quente até uma viagem a Paris Tá ali do lado Isso é parceria Isso deixa qualquer homem louco pra ficar do seu lado Segunda dica importante pra você Seja uma mulher interessante para o seu homem E quando eu falo interessante É em todos os aspectos Digamos, cheirosinha, né? Não é porque você tá namorando agora que tá casado Tem que se largar nas cordas Não é isso Cheirosinha, bonitinha, arrumada, sempre cuidada Claro que a gente sabe que no dia a dia, em casa Não dá pra tá com o cabelo daquele jeito, da hora, pintado Não Tô falando se arruma pra ele, pra sair No momento que dá pra ter esse lazer Pode ser simplesinha Mas sempre o cuidado de tá com o perfume cheirosa, maravilhosa Educada Seja uma pessoa educada Não só do teu relacionamento com o seu homem Mas com as pessoas ao redor O homem gosta de saber que tem ao lado dele uma mulher educada Fina Interessante Elegante E o elegante não é só na roupa É na postura dessa pessoa Converse com todo mundo de uma maneira tranquila Elegante, sincera E o que é importante também Mantenha sempre essa serenidade Por mais que a gente saiba que é complicado Por mais seja difícil Por mais estressada que a vida seja Procure na maioria das vezes Manter uma serenidade Uma inteligência Um equilíbrio Seja uma mulher interessante Uma pessoa Que não só o seu homem Mas qualquer pessoa Queira estar ao seu lado Terceira dica pra você Terceira dica É muito importante Meninas Controlem Os ciúmes Sim Não é porque uma menina Bonitinha Ou sensual demais Foi lá Curtiu Comentou Deixou uma gracinha Pro seu gato Que ele vai correr Atrás dessa mulher Toma cuidado com isso Toma cuidado De você saber Controlar os seus ciúmes De ser discreta Com os seus ciúmes Porque as vezes Nem ele percebeu isso Mas você Já vai no ventilador E joga toda a caquinha lá Já faz um barraco Já arruma Confusão pra cabeça Estraga um astral bom Do relacionamento Por causa De uma fofoca Por causa De uma foto Por causa De um comentário Por causa Do seu descontrole emocional Do seu ciúmes excessivo Que acaba Afastando o cara Em vez de trazer Pra perto Ao contrário Seja tranquila Até na hora De você conversar Até na hora De você falar Você pode dizer Legal Muita gente Comentando a sua foto Eu vi hoje à tarde Nossa Muitas meninas Te elogiando Aí você vê O que o cara Vai dizer pra você É uma maneira Mais discreta De você Dizer Que você Está presente No dia a dia Do seu gato Use a sua inteligência Pra que ele fique perto E o seu amor Se mantenha vivo Antes de a gente Chamar a quarta dica Obrigado viu A todos vocês Que estão inscritas No canal Se você está chegando agora Seja bem vinda Inscreva-se aqui também Pra que você fique perto E entre pra nossa família Tá bom Beijo Obrigadão Quarta dica Pra você Minha linda O negócio é o seguinte A quarta dica É uma coisa mais caseira É uma coisa do dia a dia E que se perde muito Com o convívio Que chama-se carinho A gente às vezes Deixa de ser carinhoso Com a mulher A mulher deixa de ser carinhoso Com o homem Trabalho Filhos Obrigações profissionais Afastam muito os casais Então O carinho Ele é importante Em todos os aspectos Desse relacionamento Digamos Sobrou um tempo Tá em casa Tão curtindo o outro Mesmo que seja Somente a noite Quando todo mundo Se encontra em casa Não custa nada Dar dois minutos Que seja de Amassagenzinha Nas costas Nas pernas Nas pés Nas mãos No cabelo Não interessa É um sinal de carinho Esses mimos Essas coisinhas pequenas Como o cafuné Tanto do homem para a mulher Como da mulher para o homem São essas coisinhas Menos 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 Destacadas Do dia a dia São essas coisinhas Que marcam Muito uma relação Mesmo que a sua vida Seja corrida Nunca esqueça Que o carinho Um pelo outro É muito importante Para manter essa ligação E para que vocês dois Fiquem juntos E que ele continue louco Pela mulher que ele escolheu Quinta dica Ai, ai, ai Sapeca, gatinha Você vai para a cama agora Ah, coisa boa, né? Então vamos lá Está na cama Você quer deixar o cara louco E alguma coisa Vamos direto ao assunto Você vai lá E faz um sexo oral matador Você vai lá Como eu já falei No meu vídeo lá, hein? Aqui no canal Tem um vídeo Que eu falo Vou deixar aqui A descrição aqui Para que você depois Aqui em cima Vá lá Ver o vídeo Sobre sexo oral E o que os homens gostam Na cama Os dois vídeos Vou deixar aqui para você Vai lá E rebenta Meu amor Vai com vontade Sem nojinho E com delícia E quebra tudo No sexo oral É a preliminar E depois Na hora de fazer amor Geme Fala palavrão Grita Curte o seu homem Deixa ele doido Porque eu tenho certeza Que ele vai ficar Cada vez mais louco Por você Somado a todas As outras qualidades Para que ele vai procurar Na rua Para que ele vai deixar De você Para que? Só se ele for louco Mas da cabeça Daí, né? Beijo para vocês Eu tenho certeza Que eu colaborei muito Com o seu relacionamento Essas dicas vão Fortalecer ainda mais Esse amor E esse homem Vai continuar louco Por você Ou vai ficar Doido por você Tá bom? Beijaço A gente se fala aqui No canal Gilberto Albuquerque Amor e paz